Eu tardo, mas não falho. Gabriela, Karine, Pedro e Bruna. Dicas para vocês. Sim, hoje. Depois de duas semanas, tem dicas para. Eu falei que ia ter toda semana. Mas vocês perdoem, Mirinha, não perdoa? Dicas para Gabriela, que está trabalhando na casinha dela, no quarto dela. E a gente tem um quarto compridinho. Olha a Gabriela mostrando o quarto dela aí pra gente ver. O negócio é o seguinte. A gente tem armário, cama e a escrivaninha. A escrivaninha, ela não vai mudar agora. Mas eu vou propor pra ela uma mudança no futuro. O resto das coisas é a gente adornar e fazer um layout diferente. Aí, ô Gabi, que eu já sou, tô íntima aqui da Gabriela já. Ô Gabi, você não me mandou o tamanho do seu armário. Aí eu tô aqui numa coisa da torcida. Eu tô torcendo que o seu armário tenha R$2,75, porque esta é a largura do seu quarto. E eu queria muito que o seu armário fosse lá pro fundo. Porque aí a gente ia ganhar muito espaço pra gente conseguir fazer uma circulação melhor e ter acesso aos dois lados da sua cama. Com essa disposição que eu tô fazendo pra você ver aí, a gente teria armário, um espaço de circulação, a cama, uma mesinha de cabeceira e a sua escrivaninha ficaria mais ou menos onde tá. A Gabi me falou que essa parede aí é justamente onde a gente tem as tomadas do quarto. As outras paredes não têm tomada. Por isso, eu pensei em concentrar aí tudo que a gente tem de necessidade pra, por exemplo, colocar um abajur ali na mesinha de cabeceira, colocar um abajur na escrivaninha dela. Isso porque ela tem dificuldade com a iluminação do quarto, que só tem luz no centro, lá no... Que negócio que gira? Ventilador. Então a gente vai trabalhar um pouco mais de iluminação pra você, tá Gabi? Você que tá se perguntando se o armário de Gabi não couber, o layout que ela tem hoje, eu tentei algumas coisas, eu acho que ele de fato é o que dá a melhor circulação. Então eu vou continuar aqui na torcida, Gabizinha, pra você conseguir fazer esse layout que eu tô propondo pra você. Então eu quero apresentar pra vocês algumas coisas com ideias que vão aparecer aqui do ladinho que a Alice vai colocar, e aí eu já te digo, ou as ideias são projetos do Estúdio M4 ou são imagens que a gente tirou do Pinterest, tá? A gente sempre vai avisar quando não for projeto autoral. Só um minuto que a Alice desapareceu. A Alice volta, tá tudo bem. Por enquanto, ela tá muda hoje, mas ela tá aqui conosco. Quando ela voltar, a gente dá o EFL. Olha, toda cama precisa de uma cabeceira. É legal a gente ter uma cabeceirinha, entendeu? E aí você tá se perguntando, e mira, vai dar, a cabeceira é muito caro. Então, é só usar a criatividade. E eu vou te dar uma moto. Eu vou, não, vou te dar uma moto não, Gabriela. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Esse canal não tá rendendo ainda esse tanto pra sair dando moto pras pessoas, não. Vou te dar duas ideias. Pra você fazer uma cabeceira de uma forma barata e que vai ficar super legal. As duas são, elas são muito parecidas, mas os materiais são diferentes. A gente já fez nesse canal aqui, cabeceira com alisar de pinos. Alisar é aquela lateralzinha da porta, que dá acabamento na porta, que vai aparecer de novo nesse Dicas Para aqui ainda hoje. E aí, olha só como é que fica lindo. Você vai colar o alisar na parede, ou parafusar ele na parede. E ele, inclusive, pode estar espaçado. Pra que você tenha esse jogo. É só pra gente dar um acabamento na parede. A outra solução, querida Gabi, é usar rodapé e colocar um rodapé sobre o outro. Especialmente esses rodapés coloridos. Você pode colocar um rodapé sobre o outro e fazer também a sua cabeceira. Olha que charme que fica. E baratão, estilo Estúdio No 4 Transforma. Gabi nos disse que a escrivaninha dela tá mais ou menos, mas que por enquanto ela não vai trocar. Quando você se animar pra trocar, Gabi, tem uma solução muito simples e que pode ficar muito charmosa. E a gente já mostrou aqui em vários Dicas Para, que é cavalete com tampo em cima. Usa essa solução porque a gente vai ter várias possibilidades, tá vendo? Várias possibilidades. Alicinha colocando aí as possibilidades pra você. E aí, o que a gente precisa pensar, querida Gabi? Iluminação é fundamental e não é só porque é fundamental que é bonitinho, não. É fundamental porque é questão de saúde da gente. Quando a gente tá num ambiente escuro, a gente tem muita dificuldade de ler, de trabalhar. E se a gente tá falando de home office, isso pode causar problemas sérios pra você. Problemas de vista e isso daí não é legal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a iluminação sem precisar fazer grandes loucuras. Número um, na sua cabeceira nova, você vai colocar uma arandela. Pode ser dessas arandelinhas, abajurzinho, de garra. Que ela vai ficar presa lá na sua cabeceira pra iluminar quando você estiver lendo na cama. Segunda solução, a gente vai colocar uma arandela na parede, com um fiozinho descendo na parede, assumindo o fio e ligando lá na tomada. Também transforma, a gente já fez isso algumas vezes. Isso daí é muito simples e faz muita diferença. Aí em algumas situações a gente acaba colocando uma lâmpadazinha de filamento, tipo essa minha aqui. Mas não precisa ser, pode ser uma iluminação que vai ser mais efetiva pra você. Muito bem, querida Gabi, pra gente terminar, duas coisas muito importantes. Vocês já sabem que quadros são fundamentais. Você vai ter uma bela parede aí em cima da sua cabeceira que você pode colocar alguns quadrinhos. Não precisa ser quadro simétrico, pode ser um quadro só, grande e um pouquinho deslocado, vai ficar super charmoso. Com a iluminação que a gente vai colocar, show de bola. Segunda coisa, Gabi, olha aqui no meu... Gabri, ou Gabriela, que eu agora tô falando sério com você. Olha aqui bem dentro do meu olho. Você vai tirar todas essas caixas em cima do seu armário, promete? A partir de agora você só está permitido a colocar em cima do seu armário adornos bonitos. Então você pode colocar inclusive um quadro apoiado lá em cima, só que aí tem que ser bem grandão que ele tem que aparecer. Você pode colocar uma plantinha pendente, você pode colocar um pote bem grande que dê pra ver lá de cima. Mas caixa de papelão, amada, você tá proibida. Combinado? Ah, caixinhas organizadoras bonitinhas, iguais, mesmas cores ou cores diferentes, mas elas todas parecidinhas, iguais e padronizadas, também tá podendo. Combinado? Estamos de acordo? Muito bem, espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários se vai te ajudar. Me fala que o seu armário coube, por favor. Beijo, até a próxima. Karina, negócio é o seguinte... Mentira, era só pra zoar a Alice que ela disse que eu tô proibida de falar negócio é o seguinte. Karina, negócio é o seguinte... Eu sou rebelde. Karina, meu anjo, o seu layout tá bem legal. Então a gente vai fazer o seguinte, eu não vou mudar, vou fazer um de Caspara diferente, então não vou mudar o seu layout. Vamos manter o layout que você tem e vamos fazer uma série de coisas aí nas paredes do seu quarto, beleza? Número 1, então a gente vai fazer essa cortina de fora a fora na parede da janela, tá? Porque aí a gente faz uma... Toda vez que a gente usa a cortina de fora a fora, a gente faz como se fosse um painel, gente. Então fica sempre mais fácil de combinar as coisas. Quando a gente usa uma cortina bem... Ou uma persiana bem marcada, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então nesse sentido eu acho que pra você vale a gente fazê-la de fora a fora. Aí eu vou te propor um negócio diferentão. Como esse vai ser de fato o espaço que você vai trabalhar daqui pra frente, o que é que eu te sugiro? A gente tentar dividir as funções dentro do seu quarto. Dormir e o trabalhar. Como a gente tem a escrivaninha nesse cantinho bem quadradinho na frente do banheiro, vamos criar aí o trabalhar mesmo. E bem marcado com pintura. Ó uma ideia! Vê se você vai achar ela muito louca. Eu queria que você pintasse todas as paredes desse U e o teto. Será que você topa? Então todas... E aí... Por que isso? Na hora que você chegar você vai ver esse cubo na sua frente que demarca seu escritório sem que a gente tenha nenhuma divisão física. E aí vai ficar bem dividida essas funções dentro do seu quarto. A gente não precisa fazer um azul muito escuro ou um terracota. A gente pode fazer um tonzinho bem claro, um menta clarinho. Ou até um rosa mais clarinho se você topar. Ou ainda... Não, Emira, pegou pesado. Vamos de cinzinha então. Mas a gente faz essa marcação pra que a gente tenha essa divisão entre uma coisa e outra. A outra coisa muito legal de fazer no seu espaço pra dar um pouco mais de acabamento sabe o que que é? Fazer as molduras das portas. Que é o alisar que eu falei no Dicas para Anterior. O alisar é essa peça que dá acabamento nas portas. Então qual que é a minha dica? Compre essas peças separadamente. Faz esse acabamento e você pode pintar da mesma cor da porta ou pode assumir uma coisa diferente e fazer uma pintura diferente pra que você tenha isso em destaque como se fosse realmente uma moldura. Mas esse acabamento deixa a porta mais imponente, sabe? A gente não fica só com essa coisa de ter uma abertura e um negócio que fecha. Então a gente tem um pouco mais de acabamento, fica bem legal, vai fazer diferença pra você. E ainda te sugiro um outro negócio. A porta de entrada do quarto. Se você se animar, pinta de uma cor que pode ser até a mesma cor que você usou no escritório só pelo lado de dentro. Tipo assim, a família tá achando muito ousado pintar de menta a porta do seu quarto? Pinta só pelo lado de dentro junto com o alisar, vai ficar show. Quadros e tapetes, vocês sabem, que dão acabamento no espaço. Então a gente colocar quadros aí na parede da sua cama e que vai dar sequência à sua escrivania é legal, não precisa ser muito quadro, tá? Pode ser uma coisa ou outra, só pra gente preencher um pouco em altura. E eu vou te dar agora a única coisa que realmente eu acho que vale você fazer uma mudança mais drástica. Olha a ideia, vou colocar aqui uma referência do Estúdio M4. A gente pode fazer atrás da sua cama, que já tem essa posição de sofá, uma cabeceira. E essa cabeceira vai desde a parede lá da porta até a parede da janela. Só que quando ela avança pro espaço onde você tem o... a gente criou o seu escritório, essa cabeceira vira escrivaninha. Olha que legal que pode ficar esse desenho. E isso daí tem que ser feito em marcenaria, é difícil... Ali você adorou. O negócio é o seguinte, você não... Eu vou ignorar as motos e vamos seguir em frente, tá gente? É... final de semana, o povo tá aqui querendo comer, é... Tudo na base do não vou cozinhar. Tipo em mira, entendeu? O pessoal agora tá tudo descobriu o que eu gravo no final de semana. Karine, você não vai conseguir fazer provavelmente isso aí sozinha, a não ser que você seja muito habilidosa nas marcenarias. Então você provavelmente vai precisar contratar um marceneiro pra fazer essa cabeceira, mas é só essa peça também. Eu acho que vale muito a pena. Espero que você goste, coloca aqui nos comentários se te ajudou. E você, que nunca tinha pensado nisso, também coloca aqui nos comentários o que você achou dessa solução. Obrigada, vamos pra próxima. Dicas para Pedro que me falou assim, quero mudar tudo. E mira, por favor, não aguenta mais essas paredes brancas e me dá uma ajuda aí. Ô Pedro, mesmo que você queira mudar tudo, eu não vou mandar você jogar tudo fora, né? Nem faz sentido no momento que a gente tá vivendo. Eu vou propor uma solução diferente de layout pra que você tenha mais circulação no seu espaço. Espero que você goste. Primeira coisa, vamos colocar a sua cama embaixo da janela. Vai sobrar um espacinho e você vai deixar esse espaço na cabeceira da cama porque você vai entender já já que ela vai fazer a continuidade da sua escrivaninha. O seu armário vai sair da parede onde ele tá e vai pra sequência dessa parede em que a gente tem cama, escrivaninha e guarda-roupa. Assim, a gente fica com mais paredes livres. E aí eu já te sugiro pra gente fazer uma pintura legal nessa parede grandona que sobrou aí. E aí a gente pode fazer tanto as estantes que você quer pra colocar os livros, e aí podem ser estantes de cremalheira, que é uma solução super simples e se bem aplicada fica linda. Se mal aplicada fica meio mais ou menos. Então tem que saber fazer direitinho pra não ficar muito solto. É muito importante você organizar, assiste o vídeo que eu ensinei a organizar a estante pra você fazer um negócio bem legal, bem redondinho, tá? E aí a gente pode colocar as estantes aí junto logo na entrada do espaço, no máximo 25 centímetros pra ninguém bater a testa, tá? E pra não ficar interrompendo a circulação. E aí com isso a gente tem um fundo pra essa estante colorido, E aí a gente pode colocar um azul, pode colocar um mostarda, pode colocar um verde mais militar, assim, um verde oliva. Pode ficar bem bonito. Aí vai depender muito do que você gosta, daquela solução que você gostar mais. Um ponto muito importante. A cama vai pra parede da janela, mas ela não encosta a cola lá na parede não. Deixa aí uns 20 centímetros que a gente precisa descer a sua cortina. De preferência cortina também de fora a fora da parede. Mesma coisa que eu falei pra Karine agora há pouco, tá Pedro? Cortina de fora a fora. Mas em mira, o meu caso é varão. Tudo bem, deixa o varão de fora a fora, pra que a gente, nesse caso aí, a gente nem tem muito como preencher as laterais. Então é importante que toda essa parede esteja preenchida com cortina, tá? Pra terminar, querido Pedro, duas coisas. Em cima da sua escrivaninha você pode colocar um papel de parede pra gente ter um pouquinho mais de dinamismo. E papel de parede não precisa ser um negócio cheio de rococó, flores e... Não! Pode ser um papel bem geométrico. Eu vou te chamar, Pedro, pra dar uma olhadinha no Dicas Para que eu vou fazer em seguida pra Bruna. Porque o mesmo papel que eu coloquei pra Bruna, eu acho que vai valer pra você também. Então fica de olho, não sai daqui. E você que também já tá vindo embora. Tem mais Dicas Para daqui a pouco. Pra terminar, não esqueça de botar uma iluminação legal pra sua escrivaninha. Ela pode ser apoiada na escrivaninha, tipo assim. Só que com um pouco mais de luz, que isso aqui é bem decorativo. Ou ela pode ir na parede, como eu já mostrei em outros Dicas Paras aqui, tá bom? Então, não deixe de colocar a luz. Ela é muito importante. Pode colocar um potezinho assim com pisca-pisca. Sabe aonde? Lá na sua estante, junto com os seus livros aí de engenharia civil. Pedro é engenheiro civil. Pedro, me fala se funcionou, se deu certo. Coloca aqui nos comentários pra mim. E vamos para Dicas Para Bruna. Eu acho bom quando o povo vira pra mim e fala assim. E Mira, então, divirta-se. Bruna acabou de comprar a casa dela. E no caso, o quartinho onde ela vai fazer o home office dela tem uma cadeira e uma mesa de plástico emprestadas. Então eu tenho liberdade criativa. E aí eu fiz o seguinte. Bruna, repara. Olha só. Desculpa, Karine. Desculpa, Pedro. E desculpa, Gabi. É que eu vou apresentar agora um render pra Bruna. Entendeu? Mas não fica com ciúme não, gente. É só porque eu pensei assim. Deixa eu ver que home office que eu fiz que é assim parecidinho com o home office de Bruna. Bruna, vamos fazer um layout em que a gente tem uma mesa bem confortável pra você. Então você pode ter uma mesa em L. Você pode ter um armário maior pra guardar documentos. Você não falou pra mim que precisaria de mais funções nesse quarto. Então vamos só de home office. E a gente ainda pode ter um sofazinho só pra você fazer a linda, tipo o meu aqui, entendeu? Que você faz a linda, vai lá estudar sentada no sofá. Vai desenhar projeto, tipo eu que sento no sofá pra desenhar projeto. Entendeu? Olha que chique, olha que chique. E aí você pode ter nas paredes uma pinturinha. Na verdade, você já tem um terracota lindo. Não troque essa cor dessa parede, que ela é muito legal. E aliás, a gente vai fazer uma cortina aí, uma tela solar, tipo essa do projeto, justamente pra gente não tampar muito a cor que você já tem na parede, que é uma cor super legal. No projeto a gente tem um cinza que vem na diagonal e avança entre duas paredes. Você não precisa fazer isso. Como o terracota é bem mais forte, a gente não precisa ficar avançando ele pra outras paredes, tá? Mantém só lá no fundo mesmo, deixa uma tela solar pra dar acabamento na janela. E aí vocês entenderam? A tela solar é só no espacinho da janela mesmo, porque a gente tem informação nas laterais. Pra também não ficar uma parede chapadona, a gente pode colocar quadrinhos como tem aí no render, só que na outra parede. Pra terminar, Pedro, Pedro, olha aqui. Olha o papel de parede, bem geométrico, tá vendo? A gente pode colocar essas soluções, porque a gente cria textura na parede, a gente cria um pouco de dinamismo no espaço, sem que ser uma coisa muito carregada. Isso, inclusive, pode ser ainda mais leve se você quiser. Só diferenças de tons. Esse a gente tem uma coisa mais marcada, preto e branco, mas pode ser uma coisa ainda mais suave do que isso, tá? Tem muita opção de papel de parede na internet, dá pra comprar e chegar na sua casa pra você instalar. Tem dica de como instalar aqui no canal, lá no vídeo do Casa de Ferreira, depois vai lá assistir. Alicinha vai botar aqui no card. Você viu que eu agora falo que é a verdade. Que não sei o que coloco, mas às vezes sou. Às vezes eu dou uma revisada, às vezes... Às vezes... Às vezes, Alício não sabe o que tá na minha cabeça quando eu falo assim, aquele vídeo, tá aqui no card. Alício, que vídeo, gente? Aí sou eu que coloco. Então, é nóis mesmo. Essa arandela lindona aí, querida Bruna, ela é um pouquinho mais cara, mas ela é bem legal. Se você conseguir, você coloca. Se você não conseguir, coloca uma outra peça, mas que tem um pouco mais de volume. Não pode ser uma arandela porque titita, não. Porque senão não vai fazer efeito. Se for uma pequena, aí você coloca um conjuntinho de três, por exemplo. Porque aí a gente tem um pouco mais de volume, não só da peça, mas como da luz que a gente vai ter a partir dessa iluminação. Tá bom? Então, nesse caso aí, a gente precisa de uma abrinha, porque não dá pra ser o fiozinho saindo, tá? A gente, pra usar a solução com o fio saindo, aí você veja, volte três casos e veja as outras soluções deste mesmo vídeo. E você, que ficou até aqui, agora... Não, é até agora, aqui, isso, que eu quis falar, e não se inscreveu nesse canal ainda? Gente, se inscreve no canal, avisa pras pessoas, a gente tá chegando em 300 mil inscritos, falta tão pouquinho. Olha só, se cada um de vocês tá assistindo esse vídeo agora, mandar só pra mãe. Manda, mãe, olha aqui que legal esse vídeo aqui. Só isso que eu tô pedindo. A gente já vai chegar em 300 mil, com certeza, tá? Então você só precisa mandar pra uma pessoinha. Você pode escolher, pode ser sua mãe, seu pai ou seu namorado. Namorada também pode. Se tiver uma irmã legalzinha assim que nem eu tenho, pode mandar também. Né? Ela fez legalzinha. Se você tiver uma irmã legalzona, maravilhosona, sua sócia, você também pode. Mas se não for nada disso, se tiver uma irmã chata, você também pode mandar. Né? Nem perguntei pra Bruna o que ela achou, Bruna. Coloca aqui nos comentários se funcionou pra você, se você vai conseguir executar dessa maneira. Muito obrigada a vocês todos que ficaram aqui até agora. Você que quis ir embora no meio, mas ficou... Eu tenho telepatia aqui, ó. Eu vou segurar você. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Agora vocês sabem que eu fico aqui, né? Então eu não vou sair não, porque... Está... Voltou. E aí, gente, estava frio, mas aí eu resolvi que hoje era de dia e eu ia gravar perto da janela, já estou com calor. Então tá bom. E isso é porque estamos no primeiro Dicas Para. Você imagina daqui pro final, vou estar suando aqui. Mas vou manter o look, que é uma coisa pra combinar o casaco com o batom. Entendeu? Minha filha, eu não uso esse batom faz anos. A pessoa não tá passando uma maquiagem. Ou menos ela combina. Tem a oportunidade de combinar, né? O menos. O menos. O menos. O menos. O menos.